O primeiro jogo da noite chama-se Transforma. Todos jogam, por favor, levantem suas bundas da cadeira. Dois começam, vou começar com Marcela e Anderson, que já estão no meio... Já, né, uma questão de geografia... Eu vou sortear uma frase, uma frase que vocês escreveram, que tá aqui na minha mão. Os dois jogadores vão criar uma cena começando com essa frase. Quando eu falar Transforma, a cena tem que mudar completamente. Vem um outro de trás... A frase é a seguinte... Vou me lembrar de você. Então vai, a frase é vou lembrar de você, jogo transforma, valendo. Aí, ó, você fica quietinho aí que eu vou lembrar de você, hein? Caramba! Vou lembrar de você, vira o descoço aí. Tá, vou descoço. E se denunciar vai ter, hein? Caralho... Fica aí! Transforma. Liga na tomada que a TV não tá funcionando. Melhorou? Tá ganhando sintonia. Acho que era o mau contato. Deixa eu pegar um bombril aqui. Bota na antena. Isso. Tá melhorando? Pô, você botou no canal 8 também, né, idiota? Tá bom! Transforma. Ô, Maria, esse varal aí vai deixar próximo a gente também! Falta de roupa que eu tenho pra botar aí! Desculpa, moça, mas é que é o seguinte... Toca, toca! Bota aí desse jeito mesmo! Mas a Susaninha, ela esqueceu de me passar as roupas pra eu poder lavar. Aí o que acontece? Eu tô sozinho aqui e eu não posso pendurar... Não bota! Transforma! Transforma! Toca pro Emura! Boa, 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 muito boa, meu irmão! Pra um comercial... Fico lisonjeado que o ponto alto da improvisação foi uma piada minha, então... Pô, obrigado! Eu gostei muito de ter participado desse jogo. Queria agradecer... Ninguém entendeu, mas o Daniel transformou isso num quadro. É um quadro realista, porque ele começou a tremer uma hora. É, tipo... Dói? Eu posso dizer que era um quadro vivo, né? Expressionista, quase um Oscar Filho, assim... É... Lá espera, tá?! Wir só nós... É... Hoje nós nos fizemos isso! Porque aquela coisa tem que nosiyoruz! Cuar! Os enjoy!